Vamos que vamos! Lindo! Olha, trouxe o cinto e eu trouxe, olha. Hoje, Thelma Noivas me pediu pra me vestir em homenagem às mulheres. As mulheres que... Pode tirar essa trilha aí. Pode tirar. É homenagem às mulheres. As mulheres do meu Brasil, da minha Paraíba, da minha João Pessoa. Um abraço a vocês, estou a caráter hoje. E homenagem a você, você que é marido. Você, ó. Hoje, esse fim de semana não é só um dia. Não é só uma semana. Mas se é todos os dias, são dias, é dia das mulheres. Chegue pra sua morena, sua galega, sua ruiva, sua loura. Dê um beijo no pescoço. Faça ela se arrupiar. É, dê flores. Abra a porta do carro. Chame pra um restaurante, leva pra um motel. Receba as flores, querido. Pra você que está em casa hoje, é sexta-feira. Tô a caráter em homenagem às mulheres do meu Brasil. Um beijo pra cada uma delas no coração. Dá só botar aqui, ó. Lindo em homenagem às mulheres. Receba as flores, querido. Deixa eu trazer ela aqui. Ela está revoltada hoje. E em cada flor... Quebrando o protocolo, viu, Guigui? De abertura do programa. Hoje é sexta-feira. Ei. Olha o visu da maga hoje. Maga, olha, olha. Olha, você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é mudar de novo. Não é maga. E agora está... É... Gostosa meu. Obrigada. Tô, gostou. Obrigada. Agora você tá. É assim, tá vendo? Olha, você tá vendo que é desse jeito que você tem que tratar a sua mulher? É a gosto. Você tem que elogiar. Você elogia, elogia. Que diferença, gente. Olha o estúdio. Não é, maga. Você tá gorda, você tá estranha. É. Não é assim. É assim. Tem que elogiar. Olha, você é em casa, você tem que tratar a sua mulher. Vamos fazer de conta que aqui é a minha mulher. Tá assim, ó. Linda. Tudo bem com você? Aí ela retribui. Muito obrigado. Tá linda também. Gostou. Tá parecido. Olha, a vida é uma troca de sintonia, não é, maga? Tá muito linda. Então, um iogurte ambulante, andante. Você quer que eu lhe responda o que eu lhe disse? Não, não. Já entrei na sua mente. Olha, tá linda. Tá um iogurtezinho. É um batigute. Lembra da época de escola que tinha batigute? Não era? Olha, tá linda. É a pantera. O panterão. Pantarão. É... Deixa eu trazer aqui, ó, hoje no programa. Daqui a pouco você vai conhecer a história de quatro guerreiras. Quatro guerreiros. Uma história de vida onde quatro mulheres resolveram se juntar. E quando eu digo aqui, meu povo, preste atenção. Quando as mulheres se juntam, não tem muito que fique na frente. Olha aí. É o quarteto fantástico. Elas se juntaram, esse quarteto aqui, ó. Fiquei até arrupiado. Pra combater o câncer. Quando mulher se junta, mulher é organizada. Mulher é parceira. Mulher é mais organizada que homem. É mais parceira do que homem. Mulher, ela tem um sexto sentido que homem não tem. Aí quando quatro mulheres se juntam pra fazer o bem, o Hospital São Vicente de Paula agradece. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história. Daqui a pouquinho. Viu? Quero que você acompanhe essa história hoje. Também daqui a pouquinho você vai ver que um homem tentou assaltar. Tentou assaltar um policial. Aí ele foi baleado. Eita! Mais uma do quadro Tumor no Aro. Daqui a pouquinho você vai ver também que banheiro químicos, né? Teve um incêndio lá no bairro do Rangel. Daqui a pouco, meu amigo, olha aí, ó. Banheiros químicos foram incendiados no bairro do Rangel. O homem foi baleado. Ali é, daqui a pouco eu vou trazer esse incêndio. O homem baleado também. Tentativa de assaltar tudo isso e muito mais. Aperta o play, Guigui. Bem, a partida agora, Guigui. Vai, Guigui. Hoje é sexta-feira. Bota o papelão. Hoje é sexta-feira. Avisa que hoje é sexta. Um abraço pra você onde você estiver. Grava um vídeo. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio agora entre nós dois aqui, ó. Chega cá. Maga, Maga, chega cá. Rapidinho, rapidinho. Chega, Maga, chega. O que foi, o que foi, o que foi? A foto do para... Eu estou de rosa. Prepara o telefone agora pra fazer uma selfie. Agora, na tela. Eu estou de rosa. Eu vou parar dez segundos. Dez segundos dá pra dar tempo. Você tirar um retrato e mandar pra nós. Manda agora aí um retrato. Nove, oito, oito, trinta e dois, trinta e três horas. Você vai fazer um retrato. Assim, ó. Faz um retrato agora. Você aí, tira aí. Pega... Faz um retrato aí. Pegando a selfie. Pegando a selfie, não. A selfie é um retrato. É. Fazendo assim, ó. Faz agora uma foto pegando nós lá atrás, assim. Deixando nós ali na televisão. Acabou. Agora, e manda pra mim agora. Tá? Agora. Três. Vamos parar. Um, dois, um e... Muda, mágoa. Hoje é ser café. Manda esse retrato pra mim. Mande esse retrato pra mim agora. O retrato do Paralisou. Daqui a pouco eu tenho um prêmio pra esse retrato. É. Produção, seleciona um retrato pra gente colocar aqui. Porque hoje eu vou trazer um prêmio. Uma camiseta do Erli personalizada. Tá? Manda... Eu vou mostrar o ganhador já já aqui. Foto do Paralisou. Tchau. Gostei, mamá. Hoje é sexta-feira, mamá. Hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira tem que escutar essa música aí, mamá. Marinho. Ai. Um depósito de banheiro químico pegou fogo. Isso na manhã de hoje, no bairro do Rangel. Recebi um vídeo quase que na hora. Ligado pra mim na hora. Me acordado de madrugada. As chamas destruíram todos os banheiros químicos e um carro e um caminhão. Tá? João, o nosso repórter de plantão, traz a informação. Vai, João. Erli, o fogo começou por volta das três e meia da manhã. Os moradores aqui em volta ficaram extremamente assustados. Isso aqui é um terreno que é usado como depósito de banheiros químicos. E os banheiros químicos foram totalmente destruídos. Além deles, também foram destruídos esse caminhão que ficava estacionado aqui e um carro que estava estacionado ali no fundo do terreno. Por volta das seis horas da manhã, o corpo de bombeiros chegou aqui ao local. Vocês veem aí nas imagens que a gente conseguiu de filmagens amadoras a altura que esse fogo acabou alcançando. Era um fogo realmente muito alto. Nossa equipe também esteve aqui durante a madrugada, também conseguiu outras imagens. Vocês podem ver aí a atuação do corpo de bombeiros no combate a essas chamas. Um incêndio que realmente assustou principalmente os moradores em volta. Os muros, eu quero mostrar aqui, Augusto. Mostra esse muro aqui, olha só. O muro colapsou. O muro caiu desse lado e do outro lado também. Os moradores ficaram muito assustados, acreditando que esse fogo poderia se alastrar, atingir as outras casas, as residências, que ficam em volta aqui do terreno. O corpo de bombeiros ainda não sabe o que teria ocasionado esse incêndio. Ainda vai ser feita a perícia e essa perícia é que vai revelar qual foi o combustível inicial que acabou gerando toda essa destruição. Os banheiros químicos foram destruídos, o caminhão e um carro também perdidos, o terreno totalmente consumido pelas chamas. Aí o prejuízo fica para o proprietário. João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. Ó, atenção aí, novidade sobre esse caso aí, ó. Sobre esse caso, o que pode ser novidade nesse caso aí, ó. É o corpo de... Um corpo foi encontrado agora há pouco e as primeiras informações dão conta de que é um corpo que estava dentro de um carro. Olha aí, um corpo foi encontrado. Ó, no Tambaú da Gente, daqui a pouquinho, ou até mesmo aqui dentro do programa, a nossa equipe de jornalistas está na rua para deixar você informado. Um corpo foi encontrado dentro do carro. Teria relacionamento com isso aí, carbonizado dentro do carro? Teria um caso a ver com outro? Daqui a pouco, no Tambaú da Gente, detalhes para você conferir. Um corpo foi encontrado. De quem seria o corpo? Daqui a pouquinho, né? Ou aqui no programa, no Tambaú da Gente, tá? Agora, tira aquela imagem de lá. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está com a gente no Facebook. Beijo para todo mundo que está com a gente no Facebook, compartilha. Mete o dedo, compartilha. Pessoal do Instagram, daqui a pouco a Maga vai ler os comentários do Instagram. Pessoal do Facebook, compartilha. Primeira dedada do dia, lá no Facebook, compartilha. Aqui no cantinho e compartilha. Vai lá no Facebook, beijo e abraço para todo mundo que está lá, está acompanhando com a gente. Todo mundo lá. Tira essa trilha. Um homem de 28 anos, ele foi baleado por um policial militar. O caso aconteceu na noite de ontem, lá no bairro de Água Fria, aqui em João Pessoa. Olha aí, ó. Após uma tentativa de assalto contra o PM. Olha a luta ali, ó. Olha ali, ó. O policial tinha saído. Olha aí, ó. Olha a luta ali, ó. A luta corporal, olha ali, olha ali, ó. Olha a luta lá, ó. O homem foi, olha aí, ó. Ele tentou fugir, mas um policial que estaria também passando no local, correu atrás. Olha o disparo ali, ó. Olha o disparo. Foi baleado na coxa. Ele tentou assaltar um policial. O policial militar. Ele tentou roubar a arma do policial. Só umas letrinhas, meu filho. O policial militar havia deixado o trabalho há pouco tempo, tá? Era por volta das 21 horas, 9 horas da noite. Aí ele tava dentro do carro. Quando alguém, o suspeito bateu no vidro do carro. O suspeito, quando percebeu que era um policial, tentou correr. Outro policial passou no local e olha a buvuca aí, ó. Olha o labacé. Olha a murragem. Olha o moído aí, ó. Tentou assaltar e quem tava lá era um policial. Olha aí, ó. Era um policial. De repente, bem que de repente você viu ali aquela luta corporal. Volta lá, Bruno. Aquela imagem lá, ó. Esse aí foi o momento da luta. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A luta corporal aí, ó. Dois policial contra um aí, ó. Olha aí, ó. Um policial apaisando contra o suspeito aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita! Aí ele tentou correr. Ele vai correr agora, ó. O policial tá fardado. Olha ali, ó. Ó, dando um soco. Vai correr. Olha ali o momento da luta ali, ó. Olha agora aí, ó. Ó, correu. Olha o disparo aí, ó. O disparo. Pegou uma coxa. Olha aí, caiu. Tentou assaltar um policial. Esse aí é mais um que vai entrar na galeria do Tumor no Aro. Olha aí, ó. Tumor no Aro. Foi assaltar. E o policial é quem lá estava. Olha ali, ó. Segura aí, ó. Eita, rapaz. Olha ali, aquela cena lá. Meu amigo bateu no vidro. Aí percebeu que era um policial. Outro policial que ia passando no local. Também saiu correndo. Eita, rapaz. Deixa eu trazer ela pra cá. Maga. Fecha as pernas, minha filha. Eita, o Facebook tem hoje. O pessoal já tá lá interagindo. Tá aqui já. Eu tô aqui com o Facebook aberto aqui, ó. Falando que você tá um panterão. Tá um panterão hoje. Ih, ó, velho. O Pantera Cozinhosa. Além de ter o charme da pantera. Toda coisa, ó. Deixa eu mandar um beijão. É engraçado. Eu venho aqui, ó. A caráter. Em homenagem às mulheres. Ah. E aí? Quem? E aí? Deixa eu desabafar. Desabafo. Fala. Fala. É nessa daqui, ó. Eu venho pra cá. A caráter. Homenagem às mulheres. Lindo. Não é? Aí o que é que ela vem no que é uma? Eu me disse que você estava linda. Mas, meu bem, você... Você está cheia de rosa. Obrigada, Flora. Obrigada. Mas você tá o quê? Você tá um panterão, um homão de rosa. Ah, um panterão é... É um homão. No pano rural, né? Exatamente. É no plural, né? É. Tô no lucro, né? Eu tô mesmo. Deixa eu dizer aqui, ó. Tem gente da Bahia assistindo a gente lá na live. Ó, tem gente, ó. Do Facebook. Ó, no Facebook tem gente em São Paulo. Tem. Gente da Bahia. É, deixa eu ver aqui. Salvador, Elisandro. O Jonathan tá lá na cidade. Tá no bairro das indústrias, Jonathan. Ó, Maria de Lourdes Araújo. Sou de Salvador, Bahia. E tô ligadinha no Povo na TV. Beijo, viu, Maria? Beijo. Raiane disse, adoro vocês. São pessoas especiais. Beijo. Ah, linda. E olha. Ó, deixa eu dizer uma boa a você. Não é? Bota o vídeo de gás aí. Tá conseguindo fechar não, é linda? Tá, não. Tá, não. Bota o vídeo de gás aí. Eita, e agora como é que eu vou pro colégio sem comer? Acabou o gás, meu Deus. Pra dar de comer a sete criança, meu Deus. E agora o que é que eu faço? Acabou o gás, Elial. Tá sequinho, ó. Dá até pra maré com gás seco. Manda o gás. Tchau. Sim, irmão, gás. Fecha as pernas lá. Pega até maré. Azulinho foi. Tchau. E ali, eu quero gás. Meu pai não pagou a pensão, não. Como é que eu vou fazer meu cafezinho com meu pão, com manteiga. É. Libera o gás aí. Como é que isso vai acabar, Elial. Libera o gás. Tchau. Me dê um gás, Elial. Desde 2019 que eu queria um gás. Por favor. Me dá um gás, Elial. 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 Fecha a perna, Marga. Tchau. Eu quero o gás pra colocar meu feijão no fogo. Eu quero o gás pra ir pra escola. Sou de Bahia. Eita, cadê o gás? Diz. E ali, eu quero o gás. E ali, eu quero o gás. Não, 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 não. Pra fazer meu... Eu quero o gás. E ali, eu quero o gás. Por favor. Xuxa é bom. Vem aí o nosso programa. Vem aqui o nosso programa. É o povo Kids. Brevemente, Marga vai fazer o papel da Xuxa. Eu tô achando um pouco a criança, eu tô achando. Não é? Tá achando um pouco a criança. Vai fazer o papel dele ali, fecha as pernas, Marga. Vai fazer o papel dele. Mas Eliana não usava um short. Usava sim, querido. Usava. Não usava? E as paquitas da Xuxa, que era tudo shortinho. Aí eu não posso usar. A Xuxa é na Globo. A Globo é fuleiragem. Eu tô falando aqui de nós. A TV da família. Agora, pra falar em família, volta aqui ali. Volta aqui. Eu gosto de prestar atenção nos detalhes. Volta ali, Gui. Aquela pela ali. Aquele vídeo de gás ali. Da menininha de amarelin. Que diz, ali, libera o gás. Que diz aí que Paim não pagou a pensão, não. Paim! Tá, ó, Paim! Meu pai não pagou a pensão, não. Como é que eu vou fazer meu cafezinho e meu pão com manteiga? Volta pra mim aqui, volta pra mim aqui. Paim! Paga a pensão. Meu Deus! Paga a pensão. Paga a pensão, Paim! Paga a pensão, Paim! Paga a pensão, Paim! Paga a pensão, Paim! Deixa eu ir aqui. Ó, ei, 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 essa semana foi quarta, foi um ganhador do gás. É aquele gordinho, é, é, ô, Paim. Ó, deixa eu dizer, eu era gordinho, igual esse gordinho aí. Lá, é, quando eu morava na Filiz Atlete, número 1.004. Eu tinha um mulambo gordinho, chupar chupeta, consolo, né? Lá, lá em Patos. Eu era desse jeitinho aí. Ele ganhou o gás, aí mandou... Fecha as pernas, Maga. Ele mandou um vídeo agradecendo. Bota aí, Gui. Ali, obrigado pelo gás. É, tem um vídeo dele dançando aí, Gui. Ele que ganhou, né? Gordinho. Manda um vídeo pra mim, grava um vídeo aí, tá? 9, 8, 8, 32, 33, 11. Manda pra gente aqui, tá? E agora, né? Agora era pra ter botado, né? É. E agora é o seguinte. Vou pro intervalo. Chega, Maga. Marinho, bota aquela trilha do começo. Gostou, não foi? Aquela trilha do começo. Hoje é sexta-feira. Bota pra adorar. Mande um retrato agora. Manda um vídeo de gás ali. Libera o gás aí. E mande também um retrato. Baixou, pessoal? E aí E aí E aí Tchau.